Olá, torcedores apaixonados pelo Vasco. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de notícias do Vasco. Eu sou o Jacob e estou aqui para trazer as últimas informações sobre o nosso gigante da colina. Antes de começarmos, gostaria de pedir a todos que ainda não se inscreveram no canal que cliquem no botão de inscrição e ativem o sininho de notificações. Assim vocês não perderão nenhuma novidade sobre o Vasco. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar no universo do Vasco e descobrir o que está acontecendo de mais emocionante no mundo do gigante da colina. Vamos lá! Gabriel Peck e mais um desperdiça um chance enorme do Vasco da Gama diante do Goiás. Gigante da colina segue na zona de rebaixamento. O Vasco da Gama empatou por um a uma contra o Goiás como visitante no último domingo, 29. Vegetti marcou o primeiro gol para o time, mas Matheus Babigo alou o placar. Este resultado deixou a equipe na 18ª posição, somando 31 pontos. A diferença para o Santos, que está logo acima da zona de rebaixamento, é de 3 pontos, enquanto para o próprio Goiás, que está na zona de rebaixamento, é de apenas 1 ponto. O time comandado por Ramon Dias iniciou a partida de forma promissora, aplicando pressão e buscando marcar, apesar de jogar fora de casa, porém, foi limitado por suas próprias dificuldades. No segundo tempo, o Vasco da Gama encontrou as redes com Vegetti marcando após Maicon desviar um cruzamento em uma jogada de escanteio. Assim, o placar indicava 1 a 0 a favor do Vasco, o que o tirava da zona de rebaixamento. Após o gol, a equipe carioca teve oportunidades consideráveis para ampliar a vantagem, mas enfrentou dificuldades com a falta de eficácia de Gabriel Peck e Prasedes. Ambos desperdiçaram contra-ataques que poderiam ter definido a partida. Inicialmente, Peck teve a posse da bola e duas opções à sua esquerda, optando por passar para Vegetti, que, sob pressão, conseguiu apenas um escanteio. Posteriormente, Prasedes teve uma oportunidade semelhante e não aproveitou o ataque, apesar de Paeta estar desmarcado em ambas as jogadas. No final do jogo, o ditado quem não faz, toma, se confirmou, já que Matheus Babi empatou nos acréscimos.